Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora de notícia relâmpago, falar de quem, gente? Da assumidinha Lu Paganelli. Faz tempo que ela não aparece aqui no meu cantinho, não é mesmo? Mas vamos falar da Lu e seus procedimentos estéticos que tá gerando polêmicas entre suas escritas. E muita gente tá gostando e não gostando do resultado. A Lu, ela andou colocando Botox e também fez preenchimento labial, onde está dividindo opiniões. Muitas das pessoas gostaram, mas muita gente também não gostou. E eu vou ler algum dos comentários que está lá no seu vídeo. Uma pessoa colocou, Lu, não mexa mais não, você tá detonando seu rosto. Cada dia tá ficando mais torto, não é uma crítica, mas um toque com carinho. Tá feio, Lu, me desculpe. Mas se você tá se sentindo bem, aí é com você. E outra pessoa colocou, sua boca tá torta. E outra cada vez em torta. Mas que horror, kkk. Então, galera, esses foram um dos comentários. Mas tem bastante comentários lá falando que ela está linda, que o povo tá com inveja. E é isso aí. Minha opinião é que tudo que é demais estraga e menos é mais. Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.